A vida na atualidade anda muito agitada, não é? Muitas provações, muitas adversidades. São situações que acontecem de todos os lados. Às vezes é uma crise na família, espiritual, é uma crise financeira, emocional, profissional, afetiva, física. Ou seja, daqui a pouco, ou em todas as áreas, aparece tudo de uma vez. E eu vou te dizer, nesse momento, para vencer as adversidades, nós precisamos de serenidade. Por isso eu vou fazer contigo hoje uma oração poderosíssima. Oração da serenidade para vencer as adversidades. Meu irmão, eu tenho certeza, minha irmã, essa mensagem, essa oração chegou até você. Ela vai ser bálsamo e alívio para a sua vida, neste momento de adversidade e de tribulação. Sim, nós vamos fazer uma oração muito forte, a oração da serenidade para vencer as adversidades. Sabe, com tantos compromissos, tantas coisas que nós temos que resolver, pagar, enfrentar e etc., a nossa alma vai ficando agitada. E a mente também. Quantas pessoas até sentem um cansaço mental, confusão mental. Você passa por isso? Alguém aqui já passou por isso? Nós perdemos até a verdadeira prioridade. E nesses momentos, é muito importante fazer a oração da serenidade para vencer as adversidades. E deixa o seu like nesse vídeo agora já. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Clica nessa mensagem em todas. Faz isso agora, porque essa nossa oração vai ser poderosa. As turbulências da vida tentam e muitas vezes conseguem tirar o que é essencial. Quem aqui já passou por isso? Me deixa nos comentários, por favor. Quem aqui, as turbulências da vida tentaram e muitas vezes até conseguiram tirar de você o que é essencial? Quantas vezes até sentar para orar, para fazer uma oração, é difícil. É difícil porque, às vezes, quem aqui já passou por isso? Por favor, me diga. Porque quando você senta para rezar, você não consegue, porque a mente fica divagando em outros problemas. A cabeça começa a pensar, ai, tem isso daqui que eu esqueci. É a outra coisa que tem lá o problema. Começa a pensar em um monte de coisa e você não consegue nem se concentrar para a oração. Alguém aqui já passou por isso? Eu já passei. E eu te digo, manter o foco no que é essencial é muito importante. O Senhor traz a paz necessária para a pessoa manter a calma nos momentos mais turbulentos. E eu te digo, no meio da tempestade, assim como os apóstolos, no barco que estava e começou a soprar uma grande tempestade. O que fez a diferença foi ter Jesus naquele barco. Quando Jesus ordenou os ventos e a tempestade acalmaram e as pessoas perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar o obedecem? E eu falo para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor, só ele para trazer paz a esse mar revolto da nossa vida. Nesses momentos mais turbulentos, mais turbulentos em nossa vida. A Bíblia usa a palavra mansidão diversas vezes, e esta palavra é sinônimo de serenidade. Mansidão é sinônimo de serenidade. Por isso, na palavra de Deus, serenidade, mansidão, tranquilidade, é o que nós vamos rezar nessa oração. Muitos textos bíblicos tratam dessa questão e não é à toa. Sabe por que a palavra de Deus traz tantas vezes sobre isso? Eu estava aqui pesquisando textos bíblicos para trazer para ti nessa oração e eu vi tantos textos bíblicos que falam sobre isso, mas não é à toa, não. É porque ter serenidade nunca foi fácil. Não é só uma coisa dos tempos modernos, viu? Naquela época, também, nunca foi fácil. E parece que agora tem sido até quase impossível para muitas pessoas. Tem quase sido impossível. Como eu posso manter serenidade no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica, no meio disso? As pessoas dizem isso. Não se conforme em entrar na turbulência desse mundo. Ei, não se conforme em entrar na turbulência desse mundo. Quando todos perdem a calma, mantenha aos pés da cruz. Atenção, esse aqui é o diferencial. Quando todos perderem a calma, você vai se manter aos pés da cruz. A oração da serenidade para vencer as adversidades que nós vamos fazer agora, sabe, ela resulta em um fruto do Espírito Santo. Não sei se você sabia. Todo cristão já deve ter ouvido falar dos frutos do Espírito que demonstram às pessoas que o cristão é uma pessoa nova em Cristo, ou seja, pela África nós conhecemos os frutos e a Palavra de Deus nos fala lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 e 23. Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Conta essas coisas, não há lei. Observe que a mansidão é uma qualidade que o cristão deve buscar. Sabe, é o Espírito Santo que aperfeiçoa isso em ti, em mim. Por isso é importante orar para que esta qualidade seja constante ao longo da nossa jornada. Meu irmão, nós vamos fazer isso. A oração da serenidade que nós vamos fazer agora ela evita erros. Como assim evita erros? Quando Deus responde a oração da serenidade pode acontecer o que for, o que for. Nunca a pessoa joga tudo para cima e desiste. O que eu mais vejo hoje pessoas que estão jogando tudo para cima e desistem. Pessoas que joguei tudo para cima meu emprego, joguei minha família para cima e desisti, joguei meu casamento, joguei essa amizade, esse relacionamento. O que mais tem hoje é jogando para cima. Quem está nessa oração da serenidade, quem de fato mergulha nessa oração, aconteça o que acontecer. Você não joga tudo para cima e nem desiste mais. Deus mantém a pessoa tranquila, haja o que houver, mesmo que ao redor outros estejam em pânico ou até exaltados, mesmo que a situação pareça estar até fugindo ao seu controle e mesmo que alguns já tenham até desistido. Em Eclesiastes há um conselho. Eclesiastes 10, 4. Olha como é forte, vou fazer a oração agora. Escute bem, se a ira de uma autoridade se levantar contra você. Não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Olha que palavra. Ira de uma autoridade. Pode ser de uma autoridade sobre você ou pode ser de qualquer coisa que tire sua paz. Pode ser qualquer coisa. Quando se mantém a tranquilidade, nesses momentos, uma série de erros podem ser evitados. A palavra diz, a tranquilidade evita grandes erros. Se acontecer qualquer problema que tente tirar sua paz, faça novamente, inclusive, essa oração da serenidade e Deus trará você de novo aos eixos. Sabe? A oração da serenidade é para nos trazer de volta ao eixo. A oração da serenidade reveste a pessoa de mansidão. E agora, em Colossenses, Paulo orienta os seus leitores. Portanto, Colossenses 3, 12. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quem é salvo em Cristo deve buscar se revestir, dentre outras coisas, de mansidão. É um princípio bíblico e redireciona a pessoa ao que é prioridade na vida do cristão. Ora, por isso, então, é uma necessidade nos dias atuais. meu irmão, busque ao Senhor para receber a mansidão antes que a tempestade chegue, porque quando a tempestade chegar, você vai andar sobre as ondas. Vamos rezar agora. Reza comigo nesse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza comigo, vou rezando pausadamente e você vai repetindo agora sim a oração da serenidade para vencer as adversidades. Obrigado, meu Deus, pela vida que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor, porque fui salvo pela sua graça e misericórdia. Senhor, as tribulações da vida têm me tirado à paz. Por vezes, eu tenho perdido a paciência. Em outros momentos, as dificuldades não saem da minha mente. Encha-me de serenidade para lidar com as situações difíceis do meu dia a dia. sem gol. Confesso que, às vezes, a minha vontade é de abandonar tudo, de sair correndo, nem olhar para trás. Me auxilia a resistir isso, Senhor. Renova a minha mente e o meu coração diariamente. Não quero ser tomado por decisões precipitadas que fogem ao meu controle. Senhor, domine sobre a minha vida. Que o reflita sobre cada palavra antes que elas saiam da minha boca. Senhor, traga tranquilidade no momento de falar. Peço, meu Deus, peça isso, que me guarde em meus passos e em minhas atividades diárias. Por onde quer que eu vá, se tiver um ambiente turbulento, que eu leve amor, Senhor. Que eu leve paciência motivação e serenidade. E eu queria que você apresentasse agora qual é o ambiente turbulento que você está passando. Você pediu por onde quer que eu vá se tiver um ambiente turbulento. Mas eu tenho certeza que você está vivendo um ambiente turbulento nesse momento. Talvez em casa, talvez no trabalho, talvez no grupo de amigos, eu não sei. Talvez na sua igreja. Qual é a turbulência, o ambiente turbulento que você está vivendo? Apresente a Deus e peça que eu leve amor a esse lugar. Que eu leve paciência a este lugar. Que eu leve motivação a este lugar. Que eu leve serenidade. e diga assim comigo. Mas antes de eu levar isso a outras pessoas, eu preciso sentir isso dentro de mim, Senhor. Eu não consigo levar sem ter. Por isso, meu Deus, eu te peço, me encha agora. Com a força do teu Espírito Santo, eu quero ter uma vida plena na sua graça. Domine sobre os desejos que não te agradam. Sim, Senhor, eu quero agradecer por esses momentos que tive em minha oração da serenidade. Eu tenho certeza que essa oração está me levantando para vencer as adversidades. Receba, Senhor, a minha oração. Eu te peço e agradeço também. Pois eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Eu sei, Senhor, quando a palavra diz no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Eu te peço, dai-me, Senhor, esta coragem que é dom de Deus para que eu também possa vencer esta crise, estas adversidades que eu tenho enfrentado neste momento. Porque sozinho eu não posso. Porque sozinho eu não consigo. Mas com a tua graça eu sou mais forte e vou mais longe. eu te peço uma bênção muito especial neste dia de serenidade, de vitória, de triunfo, de alegria e de esperança. Que essa bênção seja derramada pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste e da Virgem Maria à Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente, que esmague agora toda e qualquer serpente que odeie a minha vida, a minha casa e a minha família. E abençoe poderosamente em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Diga forte Amém! Compartilhe agora este vídeo com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que esta mensagem vai abençoar muitas vidas. Compartilhe agora isso. E meio dia eu estarei de volta para rezar o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males. Eu espero você. Não esquece de deixar o seu like neste vídeo que não está inscrito. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Que Deus te abençoe e te guarde neste dia força e coragem.